A rainha de bateria da Renascer, Anne Santos, que está estreando na gremiação. Qual é a sensação de estar representando a escola, puxando o coração da gremiação, que é a bateria, e estreando aqui na Intendente Magalhães? Eu sempre admirei a Renascer de Jacarepaguá. É uma escola do meu coração que amo. E hoje, esse ano, 2022, eu tive a honra de ser convidada para representar o SITMISTA, para ser rainha na frente da bateria. Para mim é uma honra, agradeço o presidente, sou orgulhosa de estar aqui, apesar dessa chuva terrível, mas estamos juntos. Espero que conseguimos o título para ir para Sapucaí. Dá para fazer um esquenta do que você vai fazer na avenida? Claro que sim!